Música Poder fazer, morir, um coração, remoto e paixão Na patamar, com vida sencilla Encontrar, toda felicidade Nem um olhar, um encontrar Um tempo, um solitário Já tem gente, gente até doar Um tempo, um coração, remoto e paixão Já tem gente, que tá quase a morrer Já tem gente, gente até doar 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 Música 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 Música